E isso é muito interessante. Também editais de curtas. Curtas que nós temos aqui um convênio com a TVE, que depois passam na TVE e está, enfim, ajudando e apoiando muita gente. Claro, o cinema é uma indústria muito cara. O cinema é muito caro. Fazer o filme é uma das atividades culturais mais caras, se não há mais caras de todas. Então, nós precisamos realmente ainda intensificar. Nós tivemos depois uma outra destinação extraordinária também que o governador fez para o outro edital. Então, estamos nos encaminhando e temos algumas questões pontuais, por exemplo, das nossas salas de projeções. É que elas têm que migrar esse ano para o meio digital. Não há como. Nós estamos empenhados nisso. Estamos com uma boa relação com o Ministério nessa área de cinema. E acredito que dentro daquilo que o Estado pode fazer, temos feito algo de bom e positivo. Chegando, Carola, nessa pergunta do Marcos sobre literatura, cinema, três dos seus livros foram adaptados para o cinema. E o brasileiro, ele lê muito pouco. Na sua opinião, como escritor, o senhor acha que o cinema ajuda o escritor a ficar mais conhecido? No seu caso, ajudou, contribuiu? Bom, sem dúvida, isso é importante. Depois que o filme é estreado, a gente sabe que há uma demanda grande, as editoras fazem nova edição do livro. Isso, de fato, é. Mas eu gostaria de chegar a um tempo em que a literatura valesse por si mesma. E o cinema por si mesmo. Quer dizer, as pessoas vão porque querem ver um bom filme. Não porque é uma adaptação de um livro. E ler um bom livro, não porque vira um filme no cinema. Isso me parece o ideal. Secretário, o senhor comentou sobre produção cinematográfica. E uma das análises mais frequentes sobre a atual política cinematográfica brasileira, não apenas aqui no Rio Grande do Sul, é de que a produção hoje em dia foi muito mais auxiliada, mais facilitada, mas o gargalo da distribuição permanece. O senhor mesmo comentou, os filmes que foram baseados na sua obra, vários filmes feitos aqui no Rio Grande do Sul, estrelam em gramado, fazem um circuito de festivais, mas eles têm pouco tempo de exibição. O que poderia ser feito com tantos novos meios digitais aí? Alguma plataforma digital, alguma extensão desse convênio para que os longas também passem mais constantemente nas TVs, tipo a própria TVE aqui? Justamente. Esse é um trabalho que o nosso caçol está trabalhando, está pensando nisso e está fazendo alguma coisa nesse sentido. De fato, esse adornamento aqui nós precisamos, com urgência. para que a gente possa ter uma indústria cinematográfica que funcione, que funcione, mas que faça isso chegar ao seu público. Mas este é um problema, como tu dissesse muito bem, isso é um problema nacional e é um problema internacional. Isso depende das grandes distribuidoras. E é muito difícil romper esse cerco. Por ora, nós estamos, claro, no estímulo à produção, mas nós temos que entrar firme também nos outros aspectos. Não haveria, por exemplo... Digitais. É, o meio digital. Não haveria, por exemplo, até na própria elaboração do digital, elaborar alguma espécie de situação que, depois de um determinado tempo, esse filme fosse para, digamos, demanda digital, para alguma coisa desse gênero? É. No YouTube, alguma coisa, se fosse desse gênero. Talvez nem tão aberto, mas com venda mesmo do próprio streaming, alguma coisa assim? Claro, claro que sim. E nós temos discutido isso, sem dúvida. São muitas coisas que nós temos discutido. É muita coisa, né? Mas vamos fazer alguma coisa nesse sentido, com toda certeza. E, secretário, nesse universo que nós estamos agora de tecnologias, como é que o secretário e o escritor e o intelectual vivem hoje com esse boom tecnológico, esse boom das comunicações, das redes sociais, que acabam fortalecendo agrupações, movimentos. Como é que o senhor percebe isso? E o que isso ajuda ou não o seu próprio trabalho? Então, pessoalmente, eu estou inteiramente integrado nesse mundo digital. Pessoalmente, né? Você abandonou a máquina de escrever já, a hora. Claro que sim. Hoje eu escrevo com mais facilidade no iPad. Você escreve no iPad? Sim. Também. Com o teclado aquele... Diretamente. Aquele que foge da gente todo o tempo? Não, não foge. Não, o teclado do iPad foge. Basta encostar o dedo que ele volta. É, eu trabalho isso muito bem. Então, nós temos dentro do governo algumas ações que transcendem a própria Secretaria da Cultura, como é o caso do gabinete digital, né? Que é uma inovação desse governo. Inclusive, a presidente Dilma conheceu o gabinete digital e disse, eu vou levar isso, fazer um gabinete digital lá, federal. Tem dado excelentes resultados, excelentes resultados mesmo, e ali são inseridos dados também da cultura. Por outro lado, o evento, esse Conexões Globais, nós tivemos um que terminou agora há poucos dias, e as empresas mostram esse lado. Nós temos também o mapa digital da cultura. Mapa da cultura. Mapa da cultura. Mapa digital da cultura. É, exatamente. Que também é uma surpresa, né? Teve um pessoal aqui do Uruguai e disse, mas olha só, mas que coisa interessante. Ah, vamos fazer lá. Um pessoal do Chile também, né? Então, é que há um... Nós temos um setor dentro da Secretaria muito forte, né? Que pensa essas coisas e está perfeitamente integrado a tudo isso, né? É um excelente... E projetos de digitalização de acervos, nós estávamos comentando sobre a Biblioteca Pública, está sendo reformada, já houve manifestações até da própria direção da Biblioteca, que o prédio, mesmo depois de reformado, bonito, ele não dá conta do volume do acervo. E como é que estão os processos de digitalização? Digitalização. Então, o projeto, digamos, que está mais avançado, digamos, em termos assim de... Vamos começar, está... Este é o Museu Hipólito, o Museu da Costa, né? Que tem um acervo de altíssima qualidade, muito antigo, né? E que estamos, assim, prestes a poder começar o processo de digitalização. E é um processo longo devido à quantidade enorme, de imaterial. E os jornais do século XIX, começa por aí, né? Quanto à Biblioteca Pública, eu penso assim, ó... Talvez, como a Biblioteca Nacional, seguindo o modelo da Biblioteca Nacional, ou da Biblioteca Richelieu de Paris, que depois que foi inaugurada a nova Biblioteca Nacional de França, na Riva de Gauche, né? Aquela Biblioteca Richelieu, lá no centro, né? Ali de Paris, né? É uma biblioteca de referência. Então, creio que nós vamos, estamos, aliás, nos encaminhando nesse sentido. Porque a Biblioteca Pública do Estado tem um acervo enorme, né? É um acervo que, digamos, no seu espaço, ele não pode crescer mais, né? E estamos tentando resolver, agora, digamos, a parte de consulta pública, quer dizer, aquilo que significa trânsito diário de pessoas, que estavam na Casa de Cultura do Bairro Quintana, que estavam mal lá, agora está indo para um prédio da Rua da Ladeira, mais lá embaixo. Um plano, é muito importante, vai dar para pôr tudo lá e é de fácil acesso, inclusive as pessoas que estão no centro. Pretendemos inaugurar esse espaço no dia do livro desse ano, dia internacional do Rio de Janeiro. Falando em questão de artes cênicas, eu acho que o equipamento cultural mais importante nessa área ainda é o Teatro São Pedro, né? E uma preocupação que todos nós temos, creio, é a finalização do multipalco. Só que, tu crê que o Estado poderá ajudar a concluir ou a dona Eva e o seu multipalco ainda vão depender da Cintia privada para concluir o projeto? Pega o carona da Cintia e pergunta, secretário, agora com o calor e tudo que nós vivemos nos últimos momentos, a gente também sofreu com outros espaços culturais da cidade. Como é que nós estamos? Claro que sim. Isso decorre de duas coisas, né? É, do caráter obsoleto da maioria das instalações de ar-condicionado, sem dúvida nenhuma. Agora estamos fazendo um investimento de 500 mil para o Museu de Arte do Rio Grande do Sul ter o seu ar-condicionado, né? Em condições, né? Porque era um problema, era um problema permanente, né? Então, é um recurso extra-orçamentário, né? Que nós obtivemos. E vamos, então, indo por partes. A restauração da Casa de Cultura Mário Quintana prevê toda a restauração dos seus espaços cênicos e de cinema também, né? Consequentemente, é também o seu ar-condicionado. E depois a coincidência que nós tivemos a maior onda de calor que o Estado já teve em toda a sua história, né? Infelizmente, parece que está cedendo agora, né? E que, não só nesses espaços públicos, mas até nos espaços privados tiveram problemas com o ar-condicionado. E eu aprendi muita coisa, que depois de 38 graus, o ar-condicionado não funciona mais. Então, a questão, pois é, do multipalto. A gente diz a iniciativa privada. Ok, mas atenção, é com dinheiro público, é incentivado. Sim, é via... As leis de licenciamento. Via a lei de licenciamento, sim. Então, é a renúncia fiscal, né? Então, digamos assim, é dinheiro privado, é sim. Mas, fundamentalmente, é dinheiro público. Mas a pergunta é, será que o Estado poderá ajudar mais que a iniciativa privada? Eu digo, temos direto, sim. Olha, o multipalto é um grande investimento. Aquilo está... Ali, o multipalto está precisando, pelo menos, aí, de uns 17 milhões, algo assim. É um valor muito expressivo. Agora, ultimamente, o Estado está colocando lá, que é uma central geradora, aquela coisa, Sim, para não depender da... É, exatamente. Aquilo é um investimento grande. Penso eu que é um projeto ambicioso, no melhor sentido da palavra. No melhor sentido. E acho que nós temos que pensar assim no Rio Grande do Sul. Pensar ambiciosamente, até por uma questão de incremento da nossa autoestima. Como eu acho que a sala sinfônica será um incremento da nossa autoestima. E ele vai ficar concluído, sem dúvida nenhuma. E o ideal será que, logo que as instalações já comecem a ficar, mesmo com o que já está construído, inclusive com essas disponibilidades de uso desse recurso, dessa energia elétrica necessária, as salas começam a ser disponibilizadas, pelo menos, a um projeto para isso. É um projeto a médio prazo. Secretário Luiz Antônio de Assis Brasil, nosso programa de hoje está acabando. A gente agradece muito a sua presença aqui no Frente a Frente. Eu que agradeço. Agradeço também a presença dos colegas jornalistas. E, principalmente, a sua companhia, a sua audiência. Nós voltamos na próxima semana. Até lá. Tchau.